Shazam! Transição de imitar um adolescente As cenas dele com o irmão, o Fred São ótimas, ele treinando os poderes Igual tem no trailer, é muito melhor do que você imagina E o filme que não tem Grandes cenas de ação, não tem grandes cenas de luta Não são ruins, tá? Mas ele acerta No que? Ele faz a história Girar ao redor do personagem Da pessoa ali, que é o Billy Batson Da família que adota ele É um filme que investe muito mais nos personagens do que só Nos poderes, nas coisas físicas que o Shazam Consegue fazer e funciona tão bem Que no final, me peguei em lágrimas Me peguei emocionando, me conectei Com toda aquela família, todos aqueles irmãos Todos eles tinham uma pequena jornada lá De níveis diferentes de demonstração Mas o roteiro vai colocando uma coisa lá de União da família, que parece só simples e besta No final, aquilo transforma numa coisa Grandiosa, que me pegou de surpresa E nossa, que delícia, ó, é um filme É um filme que tem coração Shazam é um dos filmes de super-herói Que mais tem coração que eu já vi É um filme leve, não tem nada de sombrio Que é aquilo que o pessoal falou tanto desse aí Nos primeiros filmes desse universo expandido É bem colorido E como você tá falando ali de crianças, de adolescentes Encaixa, funciona bem O Mark Strong, de Dr. Silvana, é muito bom Ele é ótimo de vilão, né? Ele já tem naipe de vilão Ele sabe fazer voz de vilão e tudo E ele tá sempre muito vilanesco E o filme não faz ele ficar engraçado Mas o filme gira em torno dele ser tão sérião e soturno Pra fazer piada com a situação Funciona também É muita piada boa aqui no filme É muito pelo clima da coisa Não é piada gratuita E sim, tem alguns momentos lá de exposição Que precisava só pra acontecer a coisa logo Tinha que explicar como é que era Tem uma hora que acontece alguns diálogos Parece conveniente demais Só pra fazer a coisa dar Mas dane-se, sabe? Porque é uma good vibes tão boa Que nada disso importa O filme é muito legal É muito bom É muito delicioso de assistir Eu lembro quando anunciaram as primeiras fotos de Shazam Muita gente comentava Ah, esse uniforme tá esquisito Tá parecendo inchado Parece enchimento, né? Isso não vai incomodar em nada Porque o filme é tão divertido Você embarca na jornada dos personagens muito fácil O filme, aliás, acerta até nos créditos Os créditos tem uma animaçãozinha lá Como se fosse desenhada à mão Por adolescentes desenhando heróis É divertido também É engraçado É gostoso de assistir É tudo no filme? É isso É gostoso de assistir Aliás, ele tem duas cenas pós-créditos, hein? E o filme também brinca muito bem Com o que é a iconografia de um herói De representar Do que o herói representa pros outros, né? Ele faz isso bem da jornada do Billy Batson Tendo que amadurecer Tendo esses poderes Afinal, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Mas você tem uma cena simples Simples De um garotinho olhando Shazam Vou falar mais nada além disso Que ali já mostra tudo que o herói representa Pras pessoas Simples Uma cena que pode até parecer bestinha Mas é cheia de significado ali Na vibe do filme O filme não tem erro de tom O filme segue tudo que ele se propõe muito bem E o CGI das coisas Tipo os sete pecados lá que aparecem Pra mim funciona Eu gostei bastante do visual deles Tem coisa até que me lembrou ali Um pouco de Fullmetal Alchemist Mas é só um easter eggzinho Que eu peguei É só um easter egg acidental Se você pegou também Comenta aqui A direção do filme funciona Não é algo espantoso Ou muito diferente Do que o gênero já apresentou Mas é extremamente competente E sabe valorizar momentos importantes Da jornada do herói Tem um pouquinho de uso aqui também De música pop Que funciona Muito bem encaixadinha É isso gente Olha DC mandou por último Yaku Amen E Shazam Pô continua DC Que delícia Que delícia de filme É ligado com o universo expandido? Sim É ligado Mas a coisa muito bem mencionada É de leve E a DC talvez siga agora Nesse caminho né De fazer os filmes solos Dos heróis Com uma leve mençãozinha Só pra mostrar tudo Dentro do mesmo universo Mas nada realmente Muito unido ali Vamos ver o que eles vão fazer Daqui pra frente né Ainda tá bastante desorganizada As coisas por lá Mas Shazam Que delícia de filme Vão sem medo Vão felizes Porque vocês vão se divertir horrores Não tem como sair triste De uma sessão de Shazam E aquilo que eu tava falando Antes do filme ter coração Olha Talvez desde o Superman Do Christopher Reeve Não tem um filme de super-harói Com tanto coração assim Posso tá falando aqui Porque ainda tô Acabei de sair da cabine Então ainda tô muito envolvido No sentimento do filme Mas Agora é o que eu tô sentindo Pessoal Muito obrigado por assistirem meus vídeos Vocês viram Shazam Estão empolgados pra ver o filme Vocês concordam com as minhas opiniões Sobre o Good Vibes E o sentimento que o filme te passa? Comenta ali Curte aí pra continuar Dando Passos Nerds Não deixem de se inscrever aqui